Juca, parabéns aí pelos teus 40 anos. Você sabe que teu irmão caçula tem a maior admiração por você. Eu sempre tive você como referência. Estou aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts. E se bobear aqui meus alunos, a comunidade aqui conhece mais você do que teus próprios amigos aí. De tanto que eu falo de você com tanta admiração. Você sempre foi uma referência pra gente, pra nossa família, pros seus irmãos. Como o irmão que deu certo. O irmão que sempre foi estudioso, sempre fez, sempre alcançou todos os objetivos. E eu tenho nada mais do que o maior orgulho de você. E eu sempre falo aí pros teus sobrinhos, quanta admiração, quanto respeito eu tenho por você. Por ser essa pessoa que você é, pai de família, marido. É uma pessoa super digna. E a gente está aqui te desejando tudo de bom. Feliz aniversário. E que você, junto da sua família aí, com a Naninha, com a Bia, vocês desfrutem de tudo que essa vida tem pra oferecer. Tio Juca, feliz aniversário. Te amo, Nani. Tio Juca, feliz aniversário. Te amo, São Celso. Tio Juca, feliz aniversário. Nunca já o amo. Tio Juca, feliz aniversário. Te amo, Tio Juca. Tio Juca, feliz aniversário. Te amo, Tio Juca. Fala, Tio Juca. Tio Juca, feliz aniversário. Te amo, Pai. Te amo as Débanyas. E a Senhora, com a Bia, temos Aniversário. Tio Juca, feliz aniversário. Obrigado.